Gente, falando sobre saúde agora, o sinal de alerta está ligado para os casos de leishmaniose visceral entre os moradores aqui de Três Lagoas, viu? A Secretaria Municipal de Saúde vem intensificando aí as ações no combate ao mosquito palha, que é o transmissor da leishmaniose, inclusive vai ampliar as campanhas de conscientização da população que tem o hábito aí de não eliminar os possíveis criadouros do vetor em seus quintais. Os casos de leishmaniose visceral em humanos aumentaram em mais de 300% entre 2020 e 2021 em Três Lagoas. As altas estatísticas geram alerta às autoridades. Dados da Secretaria Municipal de Saúde apontam que em 2017 foram 14 casos e uma morte pela doença. No ano seguinte foram registrados sete casos e dois óbitos. Em 2019, dez pessoas contraíram leishmaniose visceral e três perderam a vida. No ano passado foram três casos confirmados e nenhuma morte. Já em 2021, somente nos primeiros dez meses do ano, 13 moradores contraíram a doença e duas pessoas morreram. Uma bebê de um ano e um idoso de 88 anos de idade. Quintais e terrenos baldios mais limpos e livres de restos de matérias orgânicas são os objetivos do Departamento de Endemias, que inicia uma campanha de conscientização entre os moradores nas próximas semanas. O poder público monitora e fiscaliza tanto os cães com a doença, quanto os bairros onde há casos de leishmaniose. O que o poder público não consegue fazer é o papel do cidadão, limpar o próprio quintal. O serviço público a gente faz um monitoramento, que a gente coloca a armadilha CDC, com o nosso serviço de entomologia, para detectar se naquele acaso, naquele bairro tem o mosquito, tem o flebótomo. A gente monitora os cães através do centro de encontros zoonoses, fazendo os exames. E o principal é o manejo ambiental, limpeza dos quintais, retirada das folhas, dos frutos, restos de alimentos, fezes, fazer a porta das árvores para deixar a luz solar entrar. Esse é o principal ato para você estar eliminando esse desenvolvimento. Quando ele está na fase adulta, infelizmente, a gente tem que apelar para o inseticida. Então, a borrifação para leishmaniose também é mais complicada do que para dengue. Você tem que entrar no imóvel da pessoa e, junto com ele, arrumar o ambiente. A chamada borrifação preventiva também será feita nas próximas semanas em nove bairros de Três Lagoas. A gente está pactuando com o Estado, alguns bairros aqui da cidade, para serem borrifadas, mesmo que agora, nesse momento, não tem caso humano, mas que já teve esse ano, ou ano passado, ou ano retrasado, para fazer a prevenção, porque se tem transmissão ali mais de uma vez no bairro, é porque o mosquito está por ali e esse protozoário, tem mosquito infectado com esse protozoário. Então, a gente precisa proteger a população. Então, a gente vai fazer manejo ambiental, passar de casa em casa, fazendo orientação, pedindo para fazer a limpeza, acompanhando essas limpezas, vai monitorar os terrenos baldios que a gente tiver sujo, pedindo intervenção da infraestrutura, para nos ajudar na notificação. Alguns públicos, os públicos, a gente mesmo, nós mesmos, vamos limpar e aí vamos fazer a borrifação nesses locais.